Oi, amigos, tudo bom? Eu tô super animado pela nossa viagem de Palm Springs, Califórnia, a terreno nevada. Sim, a gente vai mudar de estado, literalmente, e essa viagem vai durar mais ou menos 8 horas de viagem, só que pode chegar até 11, contando as paradas que a gente vai fazer, porque a gente vai parar em vários lugares diferentes. A gente vai parar pra comer, a gente vai parar pra conhecer outros lugares. Existe a possibilidade, no meio do caminho, ter neve. Então, quem não vai querer parar pra tirar foto na neve? Eu mesmo, principalmente, eu quero muito, e o Matias também tá com a gente viajando, ele nunca conheceu neve. Então, vai ser uma grande oportunidade pra ele conhecer a neve. A gente vai estar conhecendo vários lugares nessa viagem, um deles é o Deserto de Mojave. O Deserto de Mojave é um dos maiores desertos dos Estados Unidos, tá entendendo que é o maior deserto da América do Norte? Literalmente, o maior deserto da América do Norte, contando Canadá e Estados Unidos. E uma coisa também que é muito interessante, que nos Estados Unidos, a parte direita dos Estados Unidos é pântano e floresta, e a parte esquerda é deserto e montanhas. Então, é por isso que a gente aqui tem o maior deserto da América do Norte. Também a gente vai estar passando pelo Parque Nacional de Joshua Tree, que é um parque muito lindo, tem uma vegetação muito maravilhosa. Além da vegetação, tem lindas formações rochosas, cara. É incrível as formações rochosas daqui. A gente também vai estar passando por uma cidade, que é uma cidade que eu quero muito conhecer, mas não sei se é perto ou não do caminho que a gente vai fazer, que é a cidade de Calico Coastal. É uma cidade do Velho Oeste, é uma cidade abandonada. As casas são literalmente iguais aos filmes, cara. Tudo lá é do Velho Oeste. Eu queria muito conhecer e pra entrar é apenas 5 dólares. Mas eu não sei se a gente vai passar pela frente. Além disso, a gente vai estar passando pelo Lake Tahoe. Cara, essa viagem tá sendo incrível. Então partindo, né, pra nossa viaginha de algumas horas em direção a Reno, Nevada. E vou tentar jogar no cassino lá também, né, porque vamos fazer uma fezinha. Eu tenho um amigo que ganhou 16 mil dólares recentemente aí, que é o Brunão. Vamos ver se eu consigo ganhar também. Mas uma coisa que eu preciso fazer, porque a gente tá um pouco atrasado, é eu preciso arrumar minha esmala. Então, eu já vou arrumar minha esmala já, deixar tudo arrumadinho pra nossa viagem. Tchau. 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 Chegamos aqui no Chipola, hein. E é isso, então a gente vai comer agora. Acabamos de chegar aqui no cassino que fica em Reno. E eu vou tentar, né, apostar um pouco. O cara é meu dinheiro, cara. Mano, o Portugão estourou na máquina. Ficou milionário, saiu rico. Milionário, 76 dólares. Mas quem apostou 20, tá bom demais. E eu perdi tudo, 40. Amigo, você perdeu quanto? Perdi 20. Tenho mais 20 pra gastar. Perdi 40, amigo. Ai, não. Preciso recuperar, será que eu aposto umas 40? Não. Vamos jogar esses 20 mil aqui. Se a gente recuperar, recuperou. É isso que funciona, tá assim. A gente vai gastando, gastando, gastando. Quando você vê, gastamos mil e nem viu, tá? E se eu gastar tudo? Não, aí... O Portugão quer isso aqui, ó. Vamos sacar, Portugão? Portugão... Dá pra você colocar o dinheiro depois, se você quiser. Saca esse primeiro. O Portugão tá aqui sacando o prêmio dele. É esse aqui? É, 76. É, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Você quer fazer alguma doação? Eu quero fazer doação de 43 centavos. Isso. Pra qual homem? O que você escolhe? O que você escolhe? Ok. Eu quero ganhar 76 a hoje. Ok, por isso. Fiz a doação, hein? É isso. Chama a carma, galera. Você doa pra você receber depois. Então me doa os seus 20 pra apostar? Ih, tô de tanto, meu Deus. Nossa, tá rico o menino. Estourou. Já vai ir apostar mais. Vou botar os seus gols. Sim. Boa. Porque aí você fica com o dinheiro zero, né? Tipo, grande, não fica quebrado. Pronto. O Portugão vai apostar 6 dólares que ele ganhou? 6 dólares. Vai em 1 cent? Cada aposta vai ser 80 centavos com 1 cent. Ih, caralho. Você mudou. Mandei pra 1,60. É, clica aí. Você clica aqui, ó. Não, não. Se você colocar, você aposta direto. Aqui você escolhe o que você quer. Ó. Nada. 50 centavos. 50 centavos. Você vai ver, ó. Você pode apostar, tipo... 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. É 1 centavo. Roda uma vez pra ver quanto você vai gastar. Você gastou... Tá gasto 200. Ah, não tem barulhinho, cara. Tinha que ter barulhinho. Barulhinho que é legal. E aí? Vai ou não vai? Aperta aqui. Ó. Esse aqui é menos, ó. Ah, tô gastando 20 centavos. Ganhou 10 centavos. Perdeu só 10 centavos. Mas que ainda não tá funcionando. Vai ter que ir apertando mesmo, ó. E eu apertando pra você. Ó lá. Estourou. Ganhou 20 centavos. Gastou 20 e ganhou 20. Mano, ele perdeu lá 5 dólares. Agora vai tentar na segunda máquina. Vai, Matias. Você consegue, Matias. Eu confio em você. Ah, a gente vai até clicando, mano. Estourou alguma coisa? Estourei. Ó, o Rádio vai recuperar seus 5 dólares. Estourei, diabo. Estourei, diabo. Quase recuperou seus 5. Quase recuperou seus 5. Quase recuperou seus 5. Eu não sei como funciona isso. Mas aqui é tão legal fazer, né? Que você vê de filme. Mas não funciona. Ó, você vai recuperar o Rádio Vintão agora, eu acho. Nossa, será? Ah, não. Quase. De novo. Chegou quase. Não vai, mano. Onde que o Marteus está, né? Nossa, começando. Tem a palca aqui, hein? Derrapa, derrapa. Tem que tomar cuidado. Meu Deus do céu. Mantém a aceleração, não para. Tchau. 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 Tchau.